Salve galera, beleza? Caiu-os aqui mais uma vez, velho, e dessa vez eu tô trazendo, olha, até esqueci de dar play, velho Dessa vez eu tô trazendo um conteúdo um pouco diferente, velho, que eu não tô acostumado a trazer aqui no canal É um bate-papo, mano, seria um podcast, um bate-papo, na verdade eu tô aqui com o Oreia Oreia, ele é streamer também, e também youtuber, tem um canal do YouTube, só que ele é mais focado nas streams E o Oreia, cara, é o maior alpha tester, tá ligado? O cara que mais testou o alpha São mais de duas mil horas testando o alpha do New World Então, mano, o maluco manja muito, tem muita propriedade pra falar E hoje a gente vai bater um papo a respeito de craft, o que a gente acha e quais são as projeções que a gente tem pro futuro Tá presente aí, Oreia E aí, galera, tudo bom? Galerinha do canal Caiuza aí, gente fina O Caiuza convidou a gente aqui pra fazer esse conteúdo e a gente vai tentar falar o máximo que puder aí sobre o New World Dar uma geral no craft aí, o que a gente puder comentar, se a gente puder tiver de informação aí a gente tá trazendo A gente vai tá trazendo pra vocês aí no canal sempre É isso, gurizada É, foi como eu falei, o cara tem muita experiência, ele chegou a bater, ficou em top 2 durante o lançamento Ficou em visualizações simultâneas, né? Lá na Twitch, lá na roxinha É, ficou, tava o Rakim em primeiro lugar e em segundo com quase 5 cabeças xixi Porque o cara, o maluco é muito brabo, foi uma das melhores lives que eu já assisti também Agregou muito conhecimento também, então recomendo, gurizada Vou deixar tudo aqui na descrição depois que vocês pegarem as informações do Oreia E seguir ele em todas as redes sociais dele E é isso, gurizada, o Oreia ele veio, já vem de outros jogos de MMORPG, assim como eu também E vemos também do Albion, que tem um sistema de craft muito bom, muito completo E Oreia, o que você acha? O que você pensa que vai vir craft do New World? Porque eu sei que você é muito hypado do craft do New World, que eles montaram um sistema muito foda, tá ligado? É um sistema muito complexo, tá ligado? É surreal, o que você espera do futuro do craft? Então, igual a gente tava comentando antes, o craft ele é bem parecido com o do Albion, né? A única diferença é que ele não tem uma rotação no mercado, tipo a do Albion Porque no Albion, por ser itens únicos, que eles tem tipo nomenclatura única, não é um item específico Quando você faz uma espada lá no Albion, ela é aquele X valor, no máximo que ela vai ter é uma raridade Quanto a borda dela, se ela vai ser Oxtand, se vai ser obra-prima e tal Agora no New World, a gente fica meio vago pensando sobre como que vai ser o mercado do jogo, né? No sentido de, a longo prazo A curto prazo, eu imagino que ele é absurdo Ele vai ser sim, um dos melhores itens do jogo, vão ser os de craft Eu espero que eles voltem atrás do Aero no Alpha e no Preview O item de craft, ele tinha como se fosse um tier acima do dropado O item dropado, ele vinha só até 600 de score, no máximo E o de craft, ele tinha 660 Eu tô muito hypado esperando que eles façam isso novamente Porque aí eles vão dar novamente o valor Pra mim, é o valor ideal a ser Porque o craft chegou, o cara falou, ele é muito bem elaborado Você tem muitas mecânicas ali que você pode Você vai ter tipo várias profissões intercaladas Você vai poder trabalhar um cara que ele é pescador Ele pode ser cozinheiro Ele pode ser canteiro Que é até em português, né? A parte de stone cutting Que é de fazer a pedra preciosa Aí a partir da pedra preciosa Ele pode partir pra joia E várias outras coisas Então eu tô achando que o craft do jogo sim Vai ser uma das partes mais importantes da economia do New World Bacana, velho Você comentou um ponto que eu acho muito importante A gente estar aqui Eu também tenho o mesmo medo de você Eu acredito que o craft no early game No começo do jogo agora Ele vai ser excelente Vai ser sensacional Só que eu tenho medo da vazão dos itens Porque como a gente tem no álbum A gente tem no álbum, a gente tem o black market Na verdade os itens no álbum são itens descartáveis Desconsumíveis Porque você morre e você perde todo o teu Você não pode dar valor Você não pode se apegar até o set no álbum online Porque você vai morrer Ah, mas eu não vou morrer Você vai morrer Assim como todo mundo morre Seus itens são descartáveis E são consumíveis Enquanto que no New World Eu não vejo nenhum cenário Pra dar vazão a esses itens Na verdade o único cenário que eu vejo É o de reparação Mas eu já vi que eles implementaram Um sistema de reparkit E eu fico muito pé atrás A respeito de como vai funcionar Essa vazão de itens Pra que não chegue O fim Tipo Ah, fiz tudo Tenho o set full E agora o que eu faço? Então, eu acho que a parte dos itens Ela vai ficar parecendo Com outros tipos de MMO Tipo o WoW Que chega uma hora Que a galera ficou full Que eu acho que vai demorar Porque o que acontece Como são itens únicos Como eu falo itens únicos É que são itens específicos Aí você tem como Você ter tipo um bow Um arco Que ele vai vir com Certos perks Que são aqueles status dele São bem diferenciados Cada vez que você for fazer um bow Um arco Ele vai vir com um status diferente Você consegue manipular um Mas os outros status Que vem nele Eles são bem aleatórios Então eu creio Que enquanto a galera Não conseguir chegar Nesse tier No máximo Chegar no melhor possível No item perfeito Como seria Ele ainda sim Vai ter Vai ter marcado sim A galera O cara que ele quer Ser o melhor do jogo Ele tá ali olhando Toda hora o mercado Apareceu um item Que é um pouquinho melhor Que o dele Ele vai acabar comprando Mesmo que o dele Vai jogar fora Vai ficar guardado Vai quebrar Ele vai acabar comprando E aí o que vai acontecer Eles vão lançar DLC Que já tá até especulado Que eles vão ter DLC no jogo Aí a gente vai fazer o que A gente vai ter tipo Um período Uma idade média Que fala né Que é aquela idade Que a gente não produz nada E vai passar pra Vai esperar Até esperar chegar A nova DLC Aí na nova DLC Vai ter que A aumentação de novo No mercado E a galera vai ter Que trocar os itens de novo De novo Eu acho que vai ser Mais ou menos Essa dinâmica do New World Ah legal Vai ficar bem diferente Vai ficar bem diferente Do Dolby Porque o Dolby Ele fica ultracionando sempre Porque como quebra Como você morre e perde Então tem essa outra atividade Bem boa Tem o Black Market Eu acho difícil Colocar o Black Market No New World Mas era uma ideia absurda Se eles conseguissem colocar Tirar o drop É uma ideia Que a gente tava até comentando No score de Cuba Desert E tal Esse dia Eles tirarem o drop Do jogo Gerado pelo jogo E colocar um Black Market Igual é no Albion A galera Quando ela vai fazer Uma instância Quando ela vai fazer Uma expedição Ela vai pegar Itens de baú Itens de drop De mob De boss Seriam itens Confeccionados por player Aí sim Ia dar uma rotatividade Absurda no craft Legal Tudo no jogo Ser baseado Feito pelos jogadores Cara Eu acho isso muito legal Também Eu só Eu só acho complicado Porque o jogo Ele não tem uma região Perigosa Porque o legal Do Black Market É que você tem que passar Por uma zona perigosa Pra você levar Os itens Do mais Onde você se arrisque Pra levar Eu tenho medo Do De criar algo parecido E todo mundo Conseguir fazer livremente E aí Não vai compensar Vai ser algo Não vai compensar Vai compensar Você trachar Teus itens E você tem a chance De vir Vem um pouquinho De ouro lá E vem Tem chance De vir um pedaço Do recurso Sabe Eu tenho medo Desse mundo É Mas assim Eu acho muito bacana Se tivesse Algo Nesse segmento O Black Market Os itens Todos os itens Até os dropados Fossem feitos Pelos jogadores Uma coisa que você comentou Também Por conta Dos atributos E tudo mais Eu acho legal Porque Como Existe O New World Ele é um jogo Que ele é muito aberto Ele é muito aberto Muito livre Você é livre Pra você fazer O que você quiser Eu vi muitas pessoas Jogando com a mesma build Que eu tava usando Machadão E martelo De guerra Usando uma build Completamente diferente Da minha Assim como eu vi Healers com build Diferentes Magos De fogo de gelo Com build diferente Porque eu acho Que ele é muito Pessoal Tá ligado E isso Acaba valorizando Um pouco o craft Porque as vezes você acha Pô Fiz um craft do item lá Só que vem com um atributo Que eu não curto Ou que eu acho que é ruim Mas as vezes tem um cara Que gosta de jogar Nesse estilo E ele vai criar esse item Esse item vai ser muito bom Pra ele Então Eu acho interessante Esse sistema Do Eu acho bastante Interessante também A chance de vir Itens Ah Bônus de coleta Pô Você vai lá Pega um item lendário Vem com um bônus de coleta Deve ser muito frustrante Tá ligado Deve ser engraçado Deve ser Você pode pegar um set Você vai captar um set lendário E ele vem com um bônus de coleta Nossa Deve ser frustrante demais Assim Frustrante pra quem é do PVP Pra quem é de coleta Ótimo O cara vai ficar feliz O cara vai ficar super feliz O cara vai vir com o máximo Do bônus dele Lendário com a coleta Ele vai ser um bônus de coleta Absurdo Uma coisa que você comentou também No começo do vídeo aqui A respeito da pesca Pra culinário e tudo mais Cara Eu acho Eu achei muito interessante Que eu consegui também É A gente Eu jogador de álbum Como eu debulei muito álbum Acabo comparando muito Mas eu meio que comparei A pesca do 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 Com a coleta de pedra De pedra Do álbum Por quê Então É O mais difícil De você encontrar Os recursos Porém São os mais valiosos Ao meu ver Porque Cara Eu tava dando uma explorada No sistema de culinária Cara Tem muita coisa Tem muita coisa Na culinária Tá ligado Só que eu vi Que pelo menos Na pesca Você Só quando você pega Baú Que você pode vir Uma coisinha ou outra mais Porque a pesca Praticamente quase tudo Que você pega É mais voltado pra culinária Quando você pega A mineração A mineração você faz tudo A mineração você leva Pra craft de itens Craft de set Craft de joias Craft de De mobília Então assim Aí Ao meu ver A mineração vai acabar Sendo uma das mais valorizadas Porque todo mundo Vai querer fazer Porque ela abrange tudo Enquanto a pesca Pouca gente vai querer fazer Porque é mais difícil De encontrar E ela abrange Só um Um conteúdo do jogo Que seria a culinária E às vezes Acaba sendo mais valorizada Tá ligado Eu tento comparar nisso O que você acha Desse sistema Se pensa da mesma forma Que eu O que você tem A dizer sobre isso Então A pesca Ela No caso Quando você vai evoluindo Mais a pesca Ela acaba Que ela abrange Mais do que a culinária Porque aí Vai chegar um tempo Que você vai pegar Bastante baú Tá ligado Quando você estiver Pegando os hotspots Três estrelas Eles tem uma chance Maior de vir baú Então vai ter uma hora Que você vai abrir um spot E você vai pegar Sete baús Caramba Então sete baús Você vai pegar Muito recurso Que não é Voltado à culinária Você vai pegar Muita barra de ferro Na verdade Não seria de ferro Seria barra de preciosas Que vai ser de platina De ouro Ou de prata Aí o que eu comento Eu falo com a galera Eu falo que Pra mim A pesca é mais quebrada Porque você consegue Pegar uma barra de platina No primeiro dia de jogo Ela pronta Tá ligado Pra você fazer uma barra de platina Você tem que ter Uma 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 forte Não Uma Um smelter Como é que é ali em português? A parte de fazer Fornalha É fornalha? Você tem que ter Um item secundário Um reagente No caso Não Você tem que ter Uma mesa de trabalho Ah Mesa de trabalho Que faz a barra de ferro A barra de aço Tier 4 E tier 4 Não tem no primeiro dia No primeiro dia Você consegue já pegar A barra pronta Entendeu? Então pra mim A pesca Ela é a mais quebrada Você pode pegar No entanto Você pode pegar a pérola Que você vai fazer Um set de luck Você pode pegar As joias brutas Você vai pegar Bastante baú Então o lance É ser O pessoal conseguir Spicar primeiro Na pesca Pegar o maior rank primeiro Ele vai se destacar Do geral É a mesma forma Que funciona um leveling As primeiras pessoas Que pegam um leveling Primeiro As quests Tipo aquela quest Matar lobo Você vai lá Matar 5 lobos Quem fez primeiro Fez sozinho Então ele não Ele não dividiu Spot com ninguém Então ele vai Ele vai só aumentar A distância dele Pros outros jogadores Então a pesca Funcionou no mesmo sentido O cara que for primeiro A desvendar Os primeiros Hotspots do jogo E começar a mapear E decorar Quais são os locais Bons Ele vai estar pegando Esse hotspot Sozinho Ele pegando Esse hotspot Sozinho Ele vai pegar Um hotspot Super cheio Porque o hotspot Quanto menos Pessoa usar ele Mais ele vai enchendo Quanto menos tempo Ele for usado Ele vai ficando Mais cheio Então você demora Mais em estourar ele Você vai ver Que hotspots Próximos da cidade Eles vão ser Vai chegar lá Vai jogar duas vezes Três vezes a vara E ele vai estourar Ele já vai expirar Então os hotspots Mais avançados Imagina assim O jogo vai lançar Os hotspots Vão estar lá Desde o lançamento Do jogo Então os hotspots Do level 100 Ele chega no limite Eu acredito Mas só Quando você for chegar Tipo lá No level 50 No level 60 não No level 62 Se eu não me engano É um dos Acho que é o terceiro Hotspot De três estrela Ele vai estar lotado De baú Tá ligado É lotado De peixe raro Porque ninguém usou ele Então os primeiros Caras foram os primeiros A explorar esse local E conseguir chegar Nesse primeiro nível De pesca Eles vão fazer muita grana Caramba Então seria tipo Uma corrida de pesca Pra faturar mais Sim Vai ser uma corrida Então aí você vai ter que escolher Ou você vai nivelar Ou você vai escolher a profissão Tá ligado Cara Isso é muito bom Nesse jogo Tá ligado Porque eu acho Que qualquer segmento Que você curte Ah eu não curto O pano level E querendo não Você acaba o pano level Enquanto você coleta Também Quando você pesca É claro que você não vai upar tanto Quanto aquele cara Que tá full grade Dando mob Fazendo quest Fazendo DG Fazendo missão De missões De quadro Se tiver Se tiver dando XP Nas missões de quadro Já foi discutir Já discuti com você Sobre isso Que o ideal Da XP de quadro Seria apenas Upar A vila Pra que a galera Buscasse a vila E gerasse receita Pras guildas Que dominam Então assim Ele não vai upar tanto Quanto esses caras Que estão gradando Mas também O cara que tá só upando Que tá só fazendo quest Ele não vai tá tão avançado Nesse quesito Do É Ele vai perder Teoricamente Teoricamente É assim Eu penso Eu penso Que o cara tem Um dos escolhas Ele escolhe Tentar chegar o primeiro No level Que pra mim Não é importante Porque pra mim Tem uma curva Muito interessante Caio É assim A sua curva Quanto à economia Se você foca Em economia No começo do jogo Ela faz um salto Muito maior Do que se você Focar em leveling O leveling Se não fosse tipo Um tibia O tibia não tem fim Então beleza O cara quer focar Leveling Ele vai tá na frente Sempre Agora como a gente Se trata de um jogo Que o máximo De level dele é 60 O cara não Pra mim é independente Você vai pegar o leveling Três dias Uma semana Duas semanas Um mês O máximo de leveling É aquele Não passa de 60 Então pra mim A corrida de leveling Ela é Em segundo plano Eu prefiro fazer uma economia Que a minha curva De aproveitamento No jogo O meu crescimento Econômico É bem maior Do que o cara Que vai focar em leveling Tá ligado? É sem contar Que se você for o primeiro A pegar level 60 Mas que conteúdo Que você vai fazer Sendo que a maioria Você fica limitado Você fica muito limitado Nem aquele 20x20 Precisa de 5 pessoas Pra fazer o level máximo Precisa de 40 pessoas Pra fazer o 20x20 Então eu acho que o level Em si ele é bem secundário Em jogos que o level O level máximo É cap Ele é travado E assim Falando sobre level Eu sei que não abordo O tema do assunto Aqui o tema do vídeo Mas já que a gente Tocou no assunto Eu achei Saiu no inforo Saiu no Na Deep Web Que tava em 4x Eu achei muito rápido O level Rápido demais A questão de Mesmo A galera abusou de bug Pra pegar em 2, 3 dias Mas ok Mas mesmo se não abusasse Em 5 dias Eu acredito que uma pessoa Já pega o level máximo Se ela ficar fazendo Quest, quest, quest Coletando Ela consegue Se ela jogar sem parar Sim, pega Eu acho isso ruim Tanto pra questão Do level Até pro craft Porque no meu ver Você não consegue sentir O progresso do personagem Mas você não acompanha O crítico level não Você não vai conseguir Ah, beleza Peguei level 35 Caramba Pô, 35 Vou trocar de arma Porque as vezes Eu tenho uma arma Level 35 Que é melhor Ou as vezes Você pegou level 36 Aí no 36 Libera uma arma melhor Pra você Eu acho que se o progresso Do jogo fosse Um pouco mais lento Você conseguiria sentir Essa diferença Essa progressão Do personagem Pô, caramba Mano Peguei o item Level 36 Agora aumentou Tipo 1 de força Aumentou um pouco Minha defesa Minha resistência Eu tô sentindo a diferença Agora pra tankar os bichos Que eu não tancava Tá ligado Eu acho que A XP rápida Da forma como Tava Perde Essa sensação Perde a imersão Do jogo O que você acha disso Você acha Que eles vão dar Uma nerfada Que realmente Tava 4x Ou que vai ser Da forma como Foi apresentado Pra gente Então O que que acontece Os jogos Hoje Quando o pessoal É uma empresa A gente tem que olhar Pelo lado da empresa Também Porque as vezes As pessoas Elas querem olhar Só pela ótica dela Uma coisa que eu aprendi Quando eu trabalho De vendedor A gente tem que trabalhar E olhar pela ótica Das outras pessoas Quando você vai olhar Pela ótica De uma empresa Ela quer abrangir O maior número De pessoas Então Se ela quiser Colocar um jogo Muito 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 chato Ainda mais Que o New World Que a gente tem que ser Sensato E ser verdadeiro As quests do New World São repetitivas O leveling do New World Hoje Hoje O leveling do New World Ele é chato Ele é tediante Então Pra mim Não é necessário Ser um leveling Mais demorado Você entendeu Eu acho Que o que estragou Do jogo Foi O Ser humano Em primeira pessoa Que ele sempre Acha uma forma De burlar o sistema E achar um jeitinho De trapacear Que isso aí Me deixa Indignado O pessoal não consegue Jogar honestamente Que é jogar burlando Isso é pra mim Tipo assim O cara Eu fico Na mente Do cara Desenvolve o jogo O cara tenta desenvolver Tão bem feitinho O cara vem cá E quer burlar Mas ok Fora isso A galera descobriu O quadro também Que também Estava desbalanceado E não estava balanceado Eu creio muito Que vai lançar balanceado Mesmo que ele dê XP Ele não vai dar o XP Que estava dando Um XP superior A quest de facção A quest de De cidades Em nível maior Então o que vai acontecer Caioso A galera Não vai ficar mais Farmando igual foi Porque o que aconteceu Aconteceu que Você level 40 Você continuava No mesmo mapa Do level Que você estava no 20 Entendeu Você não teve Que evoluir Então isso aí Não te fez Trocar de set Não te fez Ter necessidade De trocar de itens Igual você falou Não teve essa imersão Eu creio Creio muito Que quando o jogo For lançado Por isso que eles Até estenderam Mais uma vez Eles adiaram Porque eles querem Arrumar isso Querem o que? Você tem uma forma linear Que é o que é O certo Os primeiros mapas São low level Aí vai ter um mapa Mid-game Libraith Wood River's Fan Que é Bosque Reluzente O Pantano Tenebroso E aí você vai Cada vez que você for Subindo de nível Você vai trocando de mapa A ideia deles é essa Que é uma ideia ok Que aí você vai ver Que os monstros Eles vão acompanhando O seu level No caso que aconteceu Agora a gente não Teve essa imersão Porque foi o que? Foi a galera level 50 Fazendo quest Nos primeiros mapas No mapa que você Pega a facção Que é o mapa Que você está level 8 Level 9 Então deu essa Essa falsa sensação Mas eu creio que Quando eles arrumarem Um leveling Eu acho que não vai ficar Muito maior não Eu não acho que estava 4x Eu acho que Sei da Deep Web MM Não teve esse 4x Eu acho que estava Bem quase da forma Que eles queriam Tirando o quadro Que o quadro Ele deu uma Agilizada pra todos No caso Não pra os tryhard Foi pra todos Porque era só fazer o quadro Era uma coisa simples Não tinha nada difícil Fazer o quadro Era uma forma bem simples O coração foi até interessante Porque querendo ou não Se não fosse pelo quadro A galera descobriu isso A galera abusou e tal Beleza? Horrível Tão curto Mas a galera Chegou no level 60 Conseguiu descartar de conteúdo Você talvez não conseguiria Nesse meta Sim, às vezes não conseguiria Que era Era Mas eu creio que Algumas conseguiriam Agora você falou Tryhard Eu acho que Tipo assim Igual eu estava falando No começo Até me perdi No começo Mas o esquema é o seguinte É que hoje A gente está À mercê De vários públicos Hoje não é todos Os caras que são igual nós São tryhard Que gostam da parte Mais difícil do jogo Eu conheço pessoas Que se o jogo fosse difícil Demorasse duas semanas Pra pegar level máximo Nem jogaria o jogo Entendeu? A galera quer chegar no level máximo Quer pegar o level máximo logo Quer ser o primeiro A pegar o level máximo Quer ser o primeiro A fazer XDG Quer estar no level máximo Porque a galera Acho que o level máximo Em si Só que O jogo começa Então eu acho que não Eu acho que tem ADG do level 20 Tem ADG do level 30 Tem ADG do level 40 Você pode curtir No jogo ao longo dele Não precisa ser No level máximo Você está Pegando o melhor do jogo Sim Eu mesmo Eu fiz isso Porque não sei se você acompanhou Mas eu tentei fazer todas as quests E eu não consegui Eu não achei tão repetitivo assim não Porque eu fiquei fazendo as quests das cidades E aí se você acompanhar a história do jogo E tudo mais E lendo Conversando com os NPCs Mesmo ouvindo a história Eles conversando com você Contando a história Você consegue sentir uma certa Você consegue ficar um pouco mais imersivo no game Eu mesmo fiz todas as quests de 4 cidades Eu fiz pântano De boss Do 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 Bosque reluzente Bosque reluzente Acho que eu não fiz Fiz de queda eterna Fiz aquele mapa Guarda ventos E mais um lá Eu zerei todas as quests Descobri É É Queda eterna Isso Queda eterna Eu descobri como ganhar chave de ADG Tá ligado Que talvez eu vou usar Isso pra Ter um leveling alto E pô Se eu arrumo 5 pessoas Eu já sei as quests que dão chave de ADG Estão escondidas ali naquelas quests internas Mano Eu falo Gurizada me segue A gente faz a quest principal Ganha 5 Cada um ganha uma chave da 25 Boa É 5 vezes ADG Eu passo Agora vamos na secundária Mais da segunda principal Fica bom menos E eu acho que essa é uma das melhores Pra leveling no começo Porque não vai ter o quadro Então essa é muito boa mesmo E assim Eu senti Eu curti Você também passa Porque eu não fiz essas quests Depois você me passa em off Não Fechou Vou passar Vou passar Mas assim Eu curti muito Tá ligado Tinha uma outra repetitiva Tinha sim Mas é porque a galera só ficava apertando F É E Na verdade é E Eu que mudei pra F A galera saia apertando Corsando com o NPC Você nem ouviu Que o NPC tinha de dizer Aí sim Você ia lá numa caixa Mas você ouve histórias Você conversa com o NPC Se você sentir Você vê que é um jogo Que foi bem elaborado Tem uma certa Um certo dinamismo E tudo mais É legal É bacana Tá ligado Eu recomendo Eu gostei Eu testei A fundo E eu gostei É E eu vi pessoas do level 60 Comentando e tudo mais Eles fizeram algumas quests E deram danse do level 60 também Então tem quests dessas Que você faz Que eu até agora Ainda não descobri Quero descobrir Quero explorar mais É A dos 60 Eu te falo muito Duas Aí ó Show de bola Aí eu te passo Os level baixos Eu passo 60 GG Vão ter chave pra DG Pra caramba Mas assim Eu achei É repetitivo Tá beleza Você tem que andar muito Isso cansa Mas se você souber usar O sistema da TP lá Marca a casa num lugar Compra a casa em outro Marca um instalagem Outro casa em outro Você consegue ficar dando TP grátis E aí o restante Você gasta azote E as próprias quests Elas te dão azote Pra você conseguir Seguir fazendo A não ser que você queira Gastar com craft Azote Aí se dá mal Você não vai conseguir Viajar tanto né Mas assim Eu particularmente Eu gostei bastante Eu não achei tão repetitivo Era isso que eu queria dizer Eu tô sendo repetitivo Nisso Mas é Eu queria muito Eu quero Eu queria muito Todo mundo sentisse isso Que nem você falou Ah que a galera Vai sair dos quadros E começar a explorar Porque eu senti Eu ia do mapa mais difícil Lá cara Eu via dificuldade Que tinha os mobs Mais inteligentes Chegava em algumas pools Que eu não conseguia Porque você ia nos levels Mais baixos Você fazia pool Grava Uma sala inteira Tipo 10 mobs lá Matava tudo num combo Quando eu chegava Lá nos levels mais altos Cara Tipo Que tava no meu level Tipo tava level 46 Fazendo level 45 47 Os mobs Cara Se você agrasse 2, 3 mobs diferentes Você não conseguia fazer Porque enquanto você ia dar Skill em um Outro te cancelava Te empurrava E cada um tinha uma mecânica diferente Um curava Eu falava Caramba velho É bem difícil É bem complicado Eu senti essa progressão Então Quebraram o quadro mesmo Com certeza acho que mais pessoas Vão sentir Que pode dar um golpe no craft Não espero que sim Vai quebrar sim O quadro tava bem desbalanceado Eles não vão deixar desbalanceado Senão tava bem Ele é ruim até pra quem é em craft Porque ele era pra ser um benefício Pra quem é em craft Sabe É na verdade Ele era pra beneficiar Quem não quer Grandar Quest Toda Tipo Grandar level alto Rápido É quem quer Fouca em produção E tem um retorno também De XP ali no começo É os quadros Querendo ou não Eles ajudaram bastante Os coletores né Você botava os recursos ali Que eram usados nos quadros Pra vender rapaz Sim Vendia muito fácil Vendia muito fácil É Não acho que Eu tenho medo De como vai tá funcionando A mecânica de Venda de itens e tudo mais Venda de recursos Dos mercados Por conta Da estruturação das guildas né Tem muita guilda Que é muito estruturada Tem uns coletores oficiais Eles vendem entre eles Eu tenho medo Do pessoal não usar Tanto sistema de mercado E faltar recursos Pra comprar no mercado O que você pensa disso Você acha que o mercado Vai ser bem útil A galera vai utilizar mercado Tanto pra vender Itens com atributos bons Até aqueles caras Que colocam item lá Lendário Com atributo ruim Pra pegar o coitado Lá que não entende E da questão dos recursos Também Você acha que O mercado voltado Pra essa área de craft E coleta Você acha que vai ser bem bacana Ou você tem medo De ele ser meio Parado Então o New World Eu creio Eu aposto muito Que quem for bom de mercado Vai fazer muita grana No mercado do New World Muito né Pouca grana não É tipo assim É papo de muita grana O cara que fica sentado ali Vai falar assim Eu vou gastar Várias horas no meu dia Aqui na frente Descendo o PC Comprando e vendendo item Vai fazer uma grana absurda O cara que for um crafter De algumas Algumas Alguns itens específicos Como Ferramenta Porque ferramenta Não dropa de mob Mochila Não dropa de mob Então vão ser itens Sim Fáceis Fáceis dele colocar Na H No mercado E vender rápido Sabe Então Eu creio muito Que quem ficar No mercado do New World Não ficar nesse hype De leveling Eu não tô querendo Que a galera não level Não sobe de leveling Não tô falando isso Eu tô só falando Que quem quiser entrar no jogo Quiser ter uma vida Mais útil no jogo A longo prazo Ter uma economia sustentável Que quando você estiver Lá na frente Aparece um item muito caro Que você não conseguiu fazer ainda Ou não conseguiu dropar Se você quiser comprar Você vai ter dinheiro pra comprar Eu acho que Se você estudar o mercado do jogo Estudar Como tá funcionando Você vai fazer muita grana Mas é tipo Um papo de muita grana Vai estar muito na frente Esse papo de guild aí Ele é ok Mas eu acho Que vai ser difícil Eu ainda Tô pra ver Uma guilda brasileira Organizada Que vai fazer isso Eu não aposto Como eles vão jogar Em serve SA Eu não aposto Que vai ter muita guilda Organizada Nesse nível de Coletor oficial Nível de fazer mercado Entre a guilda Não Eu não concordo A galera vai crescer o olho E vai todo mundo E vai fazer grana Por si Legal Uma coisa que eu acho Interessante também Até o sistema de Questão de transporte Você comprar nos mapas Iniciais E cursos primários E levar pra mapas Mais long Mesmo que você pague azote Cara Esse daí O cara teve visão Ele chega lá Eu sofri pra conseguir Coro no Coro do Tier 1 Nos mapas mais avançados Eu tinha que voltar Tinha perto Tinha perto de fazer linha Linha do level 1 No mapa level alto Não Era horrível isso daí Então eu acho que o cara Que fizer transporte Também Ele pode Ganhar muito dinheiro Só um minutinho aqui Orelha Deixa eu dar uma pausa aqui Sabe gurizada Voltei Dei uma pausa técnica Pra discutir algumas coisas Com orelha Também porque eu tinha Esquecido de um assunto Que eu queria abordar E também porque o vídeo Já tá em 28 minutos Mano E a gente quer Tocar ali pro final Cara Um ponto muito interessante Você Gosta de ficar fazendo quest Gosta de ficar Abrindo baú Fazendo as missões É Velho Não trachem Vai por mim Não tracha os itens Cara Porque eu não gosto De fazer craft Tudo mais Não gosto de Craftar poção Não gosto de Craftar Eu prefiro no mercado E comprar Ok Mas Se você Mano Se você Não botar Os itens Os itens base Que vocês pegam Nesses baús Tá ligado Quando fazem as DGs Pra vender no mercado Esses itens Eles vão ficar escassos Eles vão ficar mais caros E aí A sua poção Vai ficar mais caro E aí você não vai ter dinheiro Pra comprar poção Porque você Trachou os itens É uma dica Que um bagulho Eu queria falar Velho Eu tenho Eu acho que Cara Vai ser escasso A questão do É Do Reagentes Que é solvente Lixo e tudo mais Eu tenho medo De ser escasso Isso daí No Ante o jogo Porque as pessoas Eu vi muita gente Que pegava os bagulhos Ah tô pesado Trachava lá 500 lixas Eu falava Meu Deus do céu Cara O que você está fazendo Na tua vida Tá ligado E as pessoas Não tem essa dimensão Essa visão De que Tudo que ela pega É útil pra ela Mesmo que ela não vá Utilizar diretamente O que você pensa disso O que você tem a dizer Sobre Esse ponto Então O pessoal Às vezes Eles Eles podem usar Isso como um plus No farm Que eles vão estar lá Fazendo a quest Além deles Ganharem o XP E o ouro da quest Normalmente Essas quest De abrir baú Você abre bastante Baú mesmo Você vai estar aí Procurando E sempre que você está Matando algum bicho Grindando Tem aqueles baús elite Baús diários Então é Interessante sim Você está guardando Ou vendendo também Às vezes você guarda Pra pedir pra algum amigo Se o craftar Ou Simplesmente você vende Se você não for usar Você acha que um craft Não é algo que você gosta mesmo É algo que você acha chato Porque tem gente que acha chato E não gosta Coloque no mercado Eu não Eu sou igual você Eu acho que a galera Tem que tomar cuidado com isso Trachar pra mim é Perder dinheiro Perder dinheiro Você perdeu seu tempo Pra mim dinheiro é tempo Tempo é dinheiro Então você tem que converter isso Você vai estar perdendo tempo Porque você vai ter que fazer Às vezes esse dinheiro Do item que você jogou fora De alguma outra forma Então você perdeu tempo O tempo A gente Na vida que a gente está passando De a gente perder tempo A gente perdeu Não volta atrás Se você perder Eu estou perdido É isso que eu penso É isso Foi um bate-papo Conversei aqui com o Oreia Ah Tá ligado Conversei aqui com o Oreia O Oreia Como eu falei pra vocês O cara Que mais testou o alfa Ele tem um conhecimento absurdo Eu aprendi muito nesse vídeo Espero que vocês tenham aprendido também E cara E eu estou hypado aqui Conversando com ele Eu quero fazer mais conteúdos Então Oreia Você topa outro dia A gente gravar Ou vou falar sobre muitos temas Se eu chamar Você pagar aquele caixa de gente Com o Benore Ele está safe Não Fecha isso aí então Vamos marcar E vamos Torar o pau nisso Porque cara Eu acho que foi aproveitoso demais Eu espero que tenha sido Tenha sido muito proveitoso Para você que está assistindo Abordamos bastante temas Deixem aí nos comentários Mano Disse Conversem com a gente Sobre Ah O que vocês querem Que a gente fala O que vocês queriam Que a gente Bate um podcast Desse que a gente fez O que vocês queriam Que a gente trouxesse Aqui para você Sobre O jogo Ok Use os comentários Até mesmo Vai servir para vocês Tirarem dúvidas Vai servir para Aprenderem mais Sobre o jogo Tem muita gente Que deixa Cara Se você olhar os comentários Os outros Cara Eu aprendi muito Eu acho que você também Pode aprender E não deixe Não deixe de acompanhar O trabalho do Oureia Lá na Rochinha Eu também tenho um trabalho Lá na Rochinha Mas cara Eu não tenho conhecimento Do New World Para passar E eu não sei passar De uma forma transparente Como esse maluco passou Sério Foi uma das melhores lives Que eu assisti Foi a dele Tirava a dúvida mesmo Não era só igual Aqueles que ficavam Só no PVP Nem interagia com o chat Não mano Ele é o tempo inteiro Interagindo com o Orelha Obrigado mesmo Obrigado mesmo Pelo trabalho Que você está desenvolvendo Obrigado por essa oportunidade De a gente estar conversando Aqui Se quiser deixar Uma consideração final Não Tamo aí galera Não fiquem abalados Pela A adiação do New World Eu estou aí esperando Tem dois anos já Desde 2019 Ou até mais A gente já começou a especular E o jogo adiou Por um bem maior Imagina se o jogadia Cheio de bug Cheio de dump Cheio de coisas Que a gente não quer Em um jogo A gente quer o jogo Perfeitinho Para que a gente estiver jogando A gente estiver feito o nosso Se a gente olhar para o lado E tem um cara que Fez alguma trapace E está na nossa frente Então Creio que o jogo Quando sair Vai sair Não sei se vai sair de 28 Mas quando ele sair Ele vai sair redondinho Para a gente poder se divertir Por bastante tempo Que a gente pode ter perdido Um tempo agora E ganhado um tempo Mais para frente Depois do lançamento do jogo Uma vida útil Maior para o jogo E é isso Pode finalizar Cortei você Cortei você Suave É isso Então Oreia Obrigado mano Obrigado de coração Grisado Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like E se Deixa o like E like É isso Tanto eu quanto o Oreia Nas outras redes sociais Muito obrigado Oreia pelo seu tempo Obrigado pelo conhecimento Obrigado por tudo Nada Um forte abraço a todos Valeu Falou Fui